Isso aí é um sonho de muita gente, as pessoas, nossos descendentes lá atrás já sonhavam com essa obra. A dificuldade com a falta d'água faz crianças sofrerem, idosos. Eu já vi de perto essa situação, não li nenhum livro, não assisti nenhuma televisão. Eu vivi, eu estive lá, eu carreguei a lata d'água, eu ajudei pessoas a irem atrás d'água. E eu pensei, o Rio São Francisco não é de ninguém, ele é do Brasil. E agora está aqui, do Rio Grande do Norte, para falar para todo o Brasil do compromisso histórico dele com a política de segurança hídrica. De levar água aonde for possível. Essa é a importância desse projeto, libertar essas pessoas. Então, quando eu venho a uma cidade como o Rio Grande do Norte, e vou visitar um buraco que vai ter 6 quilômetros de comprimento, que vai passar um pouco da água, para levar para 54 cidades, eu fico realizado, porque é um sonho realizado. Não sei nem calcular o tanto de pessoas que vai se prevalecer dessa água, né? Me sinto orgulhoso, né? Além de eu ser nordestino, está ajudando a fazer um serviço que vai melhorar a função do Nordeste em alimentação, para o ser humano, para o gado, a região com o Rio São Francisco passando dentro. A água é vida, a água é coisa boa para a gente viver. Sem água a gente não vive. E agora o Lula, se Deus quiser, ele vai terminar e vai deixar essa água para a população aqui da nossa região seca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto